oi eu sou o luka e sejam bem vendos de volta ao canal press kit to play bora jogar brotato bora invocar batatas do além para tretagens ilimitadas bora jogar de patrulheiro é o cara que dá tiro é o cara que começa com pistola é o cara rngede meu só que ele tem um probleminha todo item de aumento de vida máxima tem o seu efeito cortado por um quarto menos 25% ele já começa com uma pistola porque não ficar com duas pistolas e jogar a dificuldade 3 será que não conta lá vamos nós primeira vez jogando na 3 eu acho é a build do pistoleio vamos ver se isso vai dar bom vamos melhorar nossa chance de crítico vamos comprar mais uma pistola acho que aumentar a armadura pode ser um caminho interessante para um personagem que vai ter uma menor quantidade de vida coloque o álbum medieval do pistoleiro estranho vamos lá estamos na fase 2 estamos tripistolas vai ir mais uma fase vencida olha só o livro vai me dar um de engenharia eu não sei se eu vou usar esse negócio mas esse 4x2 é bobagem também né não pegue vamos aumentar aqui nossa sorte com o nariz top cicatriz é da hora né principalmente no começo da aventura que venha bora onda 3 uma onda para cada pistola olha lá nova vitória chapeuzinho da sorte diminui o dano mas vou pegar vamos aumentar alcance vou pegar o chapéu de novo e investir em sorte diferenciado em onda 4 já começa a ficar com menos pistolas do que ondas não que fosse possível né juntar 20 pistolas até chegar a última onda mas tudo bem estou correndo alguns pequenos riscos aqui conforme nossa aventura não vai dar tudo certo eu acho é a hora de aumentar o dano dente horroroso meu vamos pegar a rata de graça venha vamos aumentar ainda mais o nosso alcance mais um bônus extra agora aumentando armadura mais uma pistola yes o pato para dar mais sorte já estou com 35 de sorte então vamos renovar esse shopping nenhuma raridade mas veio mais uma pistola é disso que eu gosto bora para a wave número 5 com 5 pistolas onda concluída de novo posso aumentar armadura ou sorte voo de armadura que meu boneco está muito lento pistola número 2 que venha olha o reset de shopping caracol mais uma pistola mais uma fusão abaixar a velocidade dos inimigos e abaixar a minha própria velocidade esses são os poderes do caracol maligno do terraria que venha nova wave onda 6 mais pistola do que nunca eu tenho que pegar a mania de toda vez que eu ver uma árvore e lá quebrar ela porque não é só pela vida é por itens também as árvores tem chance de dropar itens que são utilizados no final da onda eu peguei uma já começa com uma pistola agora há pouco uma caixa de item ah ah não ah não 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 vamos morrer não o cara eu sei que me vou tirar o vidro devagar ah ah willh vermã você quer ver o pistoleiro cara o meu pistoleiro morreu cara ah ah desgrama eu tava forte bicho Por que que deu errado? A sorte me deu azar Nova partida Vai ser um metralheiro agora Esse negócio de pistoleiro não deu certo não A gente já começa com uma pistola Mas vou jogar fora Vou vender Assim que eu tiver cinco metralhadoras Seis, na verdade Vamos lá, primeira onda Ah, que depressão, viu? Que depressão Compre um desconto Obrigado Eu pensei que a armadura ia me ajudar a tancar mais os golpes Mas não deu muito certo, não Não digeri bem a nossa derrota ainda Não foi legal Mais três de PV E começa a wave Com um de PV É só a próxima wave, né? Não são todas, né? Fantasma estranho Eu espero Arriscar na segunda wave? Dá pra arriscar de boa É só a segunda wave O que poderia dar de errado? Se bem que eu não tenho nenhum método de regeneração de vida, né? O que torna isso um pouco mais sus Mas daqui a pouco aparece uma boa árvore Uma... Ai, ai, ai Amor de árvore Ou talvez não Nenhuma árvore tonight Ali uma fruta Já veio pro pai, já veio pro pai Vamos colocar pulmões para recuperação de vida Borboleta para roubo de vida Renovar aqui só porque tá barato Ó, submetralha aí, meu Pistolas eu não quero mais Vou travar aqui o morcego também Roubo de vida, regeneração de vida Eu acho que é o caminho dessa vez Peguei uma caixa na árvore Vencemos uma onda E ganhamos o lápis da engenharia Recicla Não, cara, eu sou do engenheiro tonight Vamos aumentar o roubo de vida Comprar uma nova metralhadora E mais roubo de vida Renovei o shopping Já apareceu outro desconto para comprar Eu gastei todo meu dinheiro com descontos Isso está errado Vamos lá, agora estou mais poderoso Caraca, amanhã aquele bicho ali Fica sendo a mão de tiro, hein Mais uma wave concluída Me dá melhoria de dano Melhoria de coleta Mais um desconto Que meme é esse? Eu não aguento mais Comprar desconto Aumentar as chances de crítico E gastar um pouco de minha armadura Aceitei Pode ser doloroso Let's bora Ah, não De novo não De novo não Que lixo, mano Eu jogo muito bom Por que eu estou fazendo tão errado assim, cara? Será que a dificuldade 3 é tão difícil Tá Tão difícil assim, será? Nova partida Esse negócio de ser metralheiro não deu certo, não Eu vou ser agora um revolveiro Vamos pelo cabelo do revolva O famoso resolver O revolver resolver Alguma coisa tem que dar certo aqui Onda concluída O de coleta Dei um novo revolver para nós Então reset Ah, um novo revolver Obrigado Língua alienígena Obrigado Gerador de árvores é muito bom, viu? Vamos ver se trava ela Para mim Deve ser depois Mais uma vitória vencida Aumentar o dano de longa Ocans Comprar o gerador de árvores Renovar o shopping Renovar de novo Ovo Tá, vem mais negócio de árvore aqui Árvore pra caramba Só que tem que pegar a camisa do lenhador, né? Para facilitar a justiça Contra as árvores Fantasma estranho Vou pegar de novo Um DHP O cara vai arriscar tudo Perdeu tudo Mora de aluguel Vamos descobrir O pistoleiro não deu certo O metralheiro não deu certo O resolveiro vai resolver e vai dar certo Vamos acreditar nisso Os bichos estão muito rápido mesmo Temos que sair prosseguindo Quase, quase deu cemitérios Respeitem a minha batata Agora Mais uma vitória Aumentando os danos de longo alcance E aumentando os danos de forma geral também Comprando mais uma árvore Eu vou parar de comprar descontos Vou parar com isso Cogumelo vai diminuir a minha sorte Mas aumentará a recuperação de PV Sem não, viu? Sem não Vou resetar Não gostei Vou resetar de novo Não gostei outra vez Vou resetar de novo Tá ruim, hein? Reset já tá ficando caro Deixa Resetar depois Caixa de item Por um momento eu pensei que ela tinha caído pra fora da fase Mas ela tinha ido pra interface Foi engraçado Ah, mais sorte Menos dano elemental Venha, Pato Vamos pegar o coração Mais PV Um novo revólver Finalmente Renove essa jossa Aê, vamos de revólver de novo Reseta outra vez Mais um revólver Incrível Em breve poderei vender a minha pistola Tá bonito, hein? Tá equivalente Incrível Está exótico Está poderoso O caminho do resolver Por que eu tô animado? Daqui a pouco dá mais uma tragédia E eu fico pistola Estátua? Mais velocidade Quando a gente tá parado Velocidade de ataque, no caso É caro e é x-estátua Mas vem comigo Renovador Como meu alcance tá bem aumentado Aumentar 12% pra diminuir um pouco o alcance Pode ser bom, né? Vou travar aqui o verbo e ciclope Para a próxima compra Compensa ficar parado agora Né? Minha pilt De resolver Tá aí Foi bom, hein? Foi bom Tô de grana agora, rapaz Recuperação do PV E também vou voltar com um pouco mais de velocidade Ou não Dano de alto alcance Longo alcance Vocês entenderam? Diminuir o dano geral para aumentar O dano de longo alcance Aceito Vamos pegar aqui o verbo e ciclope também A violência está sendo uma realidade Mais coleta para menos inimigos Bandeira branca Vou travar para comprar depois Aumentando o dano Tá sendo qualidade Tô mantendo bem o controle Os inimigos não tão conseguindo nem chegar perto, galera Aparentemente o esquema deste jogo É deixar a batata violenta Quanto mais violenta a batata Mais estrago ela causa Ficar pensando em cura Talvez não seja um bom caminho Falando em cura Uma torradeira medicinal Vou reciclar O resolver se resolve sozinho Vou aumentar mais os danos de longo alcance Vou comprar a bandeira branca Um novo revólver Mas antes de comprar esse novo revólver Deixa eu tirar esse penetra A pistola não é bem-vinda Adeus, pistola Aí Seis resolves Lança foguetes de nível 3 Parece poderoso Pesado e explosivo Danado e poderoso Mas não vai resolver os meus problemas Só o revólver resolve Vamos renovar aqui a linha de itens incríveis E ver que apareceu uma adrenalina Só traz benefício Mas a esquiva não é um caminho muito legal Mas eu vou pegar É um item super raro Por que não? Gastou dinheiro pra caramba Gastou Mas é dessa pessoa, né? Próxima wave É a onda 8 Tá feio Os caras são fortão Mas não aguentam a pressão do revólver, não Até o blindado morreu fácil, hein? É o segredo da potência Agora se movimentaram um pouco Três caixas de itens, cara Não é necessário pegar as caixas, né? Elas são coletadas no final da partida Mesmo assim, né? Quebrei essa Fui atrás delas Tem que lembrar que ficar parado É o caminho da vitória Para o meu personagem Tentei, tentei Quebrar outras artes Não deu certo Três novos itens A língua Pega a língua O café Pega o café Pega o café Pega o café A fita adesiva Não, aí eu já Não, aí eu já não gostei Reciclo Fico até emocionado Com tantos itens raros assim Aparecendo na minha cara Vamos aumentar aqui A nossa vida máxima Lança foguetes Quer realmente ser comprado Aparentemente Vou ignorá-lo Não posso corromper A build do resolver Pega o fertilizante Porque é de graça Praticamente Reseta E agora sim Posso comprar mais um resolver Evoluindo um dos caras Lá embaixo Vamos aumentar o knockback E vamos resetar novamente Agora para pegar o que? Fertilizante again tonight E só isso, né? Acho que só isso Let's bora Derrubei muitas árvores Não ganhei nenhum item especial Mas tudo bem Veja só Vamos aumentar nossos danos De forma genérica E também aumentar nosso PV Não gostei de nada Que veio aqui não, viu? Pode resetar Eta pelga Dois itens roxos Essa é roxa Deve ser bom É caro Deve ser bom mesmo Dando elemental Eu não quero Obrigado Novo resolver Já vem pro pai Vamos pegar esse troféu aqui Que aumenta a quantidade De drop de material Caso eu mate os inimigos Com crítico Quanto tá a minha porcentagem de crítico? Zero Não Sem crítico tonight Tá, obrigado É muito legal Mas não Não vale a pena Renovei de novo Para ver Mais um empurra Vamos renovar Uma última vez Para então Não comprar nada É triste Opa Ficar parado Nem sempre É a melhor estratégia As vezes eu A meiaço de morrer Ah não Não, não, não Não, não Não, não Não, não 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 O resolve Acaba partida Acaba partida Acaba partida Acaba partida Acaba partida Boa do nada, jogo pau Ah, velho, nossa, ai meu coração Ai, eu vou infartar Eu não sei por onde ir, eu vou continuar confiando No dano e esquecer a regeneração de vida Tá bom, vamos continuar no dano Ah, o jogo veio aqui com a sanguessuga Vai, essa não dá pra dizer não, né? Aumenta o alcance também, incrível Vamos resetar Meio tarde pra cicatriz, né, jogo? Resetar de novo Dano longo alcance, diminui o dano Geral, mas aumenta o longo alcance, né? Deve compensar Até porque vem a velocidade de ataque a mais Mais um reset, que eu estou desesperado Preciso de poderes incríveis, não vem nada de bom Caraca, velho Mais reset agora, é só eu jogar dinheiro fora Vamos tentar a última vez Algema, meu PV máximo é limitado a 35 Ai, ai Vamos pegar algema, dane-se Aumentou o dano um montão, só que minha vida não fica maior do que 35 Pode ser muito arriscado Às vezes É bom pra pegar no final de build, eu tô no meio do caminho, né? Vai lá, tá bom, vai Eu já tô ficando maluco mesmo Calgema, força aumentou Bastante, né? Bom, esse é o benefício O malefício... Ah, meu Deus, o malefício tá chegando O malefício tá chegando Não vai morrer, hein? Tá aí, uma vitória mais organizada Que se mantenha assim eternamente Muitação, vamos pegar Aumentar a armadura Parece uma boa ideia nesse momento Um resolver de nível 3 Maravilha Faz fusão Do cara aqui embaixo Combina E compra o novo resolver Bebê alienígena Mais PV não posso Não funciona Você tá travado Putz Que péssimo timing, né? Que péssimo timing Tem mais um resolver aqui Agora que eu vi Legal Todos os resolvers de cores incríveis Peraí, isso não é tão inteligente Não é inteligente tirar os resolvers De cores... Cores claras, né? Porque vai que aparece um de cor clara Daqui a pouco de novo, né? Fazer fusão e ficar com dois roxos Dois azuis E dois Sem nenhum tempo de cor É uma raridade Bora renovar o shopping Opa! Aí, quanto resolver novo É força É poder Magnitude de resolução Agora vai aparecer uma horda, tá? Wave 12 tem a horda Momento talvez com mais dificuldade Mas a gente tá mais forte Eu vou confiar que vai dar tudo certo O que é exatamente uma horda? Eu não sei Talvez uma quantidade aumentada De inimigos É difícil fazer leitura de cenário Nesse jogo, cara Aí, olha o risco Olha o risco Olha o petisco No risco Pega a... Meu Deus do céu, Berg Morreu! Morreu! Claro que morreu! Vai morrer a fruta! Fruta, fruta, fruta! Uhul! Uhul! Ah! Meu Deus! Parece que é uma horda mesmo, viu? Lascou-se 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 Patrulheiro Vai se lascar, cara Não gostei de você, não Tá? Você só me trouxe sofrimento Eu confiei em todos os métodos possíveis Não jogo mais Não gosto de você Não dá pra confiar na classe Ranged Não dá É isso aí, galera Infelizmente Nenhuma vitória Vocês falaram que queriam ver mesmo as minhas derrotas nesse jogo Eu cogitei a ideia de cortar fora esses vídeos e deixar só os com vitória Mas as pessoas falaram que querem ver derrotas, querem ver sofrimento Eu não consigo imaginar o porquê Eu não consigo Muito obrigado a todos que acompanham o vídeo Até aqui um forte abraço E fui! Valeu, galera!